Música Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Mar. Nós estamos estudando o capítulo nono, é um capítulo apaixonante. O tema, mediunidade. Esse é o segundo programa. O primeiro, nós estamos estudando uma parte teórica, onde Calderado dá uma lição para André Luiz o que é mediunidade, os equívocos do movimento espírita, principalmente naquilo que nós chamamos de animismo. Agora, nós vamos entrar num caso. Calderado leva André Luiz para uma casa, onde tinha em torno de 11 pessoas, 11 encarnados, e o espírito que estava trabalhando junto daquele grupo, vem cumprimentar Calderado e André Luiz. Também foi médico e agradecia a oportunidade de ser ali um trabalhador da casa, aprendendo também. Então, vamos ver uma médium específica e o que vai acontecer com ela. Mas, antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Deus, o nosso pai, que abençoe o nosso encontro, que nos ampare e abençoe também a todos que estão nos acompanhando do outro lado da telinha, estudando conosco, comentando, emitindo pensamentos positivos. Gratidão a todos e a todas que ajudam-nos a formar a TV a caminho da luz. Dando continuidade, acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderado indagou Cortês, após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente informou o interpelado. Os recursos de comunicação, ao meu alcance, ainda não são de molde a inspirar confiança a maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome ao leorado, por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora, tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apegos por intermédio de horária? Perguntou o meu instrutor. Não. Por enquanto, não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Ia a palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegar o minuto aprazado poderia acercar-se da médium. Aproximamos-nos do grupo de amigos, imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Aqui nós observamos uma coisa fundamental para nós fazermos nos grupos mediúnicos e a qual nós procuramos também aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O grupo mediúnico tem que ser homogêneo. Se há briga entre os membros, se há discussão, se há vaidade, se há briga por protagonismo, os Espíritos não conseguirão trabalhar envolvendo os elementos daquela casa. Para que haja um grupo bom, mediúnico, não precisa de Espíritos elevados, encarnados, porque nós ainda somos devedores, mas precisam de companheiros compenetrados na mensagem. Se tudo que a espiritualidade disser nós colocarmos em xeque, em dúvida, não há como haver harmonia. Aqui este nosso irmão vem explicando a Calderaro, a André Luiz, as lutas que se fazem, porque a médium transmite a mensagem. Tudo colocam como sendo da cabeça dela, tudo colocam como se fosse ela a dizer. Então fica difícil, e olha que nós estamos falando de um grupo de 11 pessoas. Fica difícil trabalhar em harmonia. Isso é um alerta para nós. Se nós achamos que o médium daquela casa que recebe o mentor e está passando pelo processo anímico, saímos do grupo mediúnico. Se nós achamos que o que o Espírito diz não procede dele, procede do médium, saímos. Mas não fiquemos num grupo mediúnico duvidando de tudo, duvidando de todos, querendo demonstração, querendo reafirmação. Os Espíritos não têm obrigação de nos reafirmar nada. Nós estamos ali, nós fomos convidados a ser médiums, e nós temos o direito de sair. Agora é desagradável nós estarmos no ambiente, e querendo toda hora que os Espíritos se demonstrem que estão ali. Querendo toda hora que os Espíritos, eles correspondam com o que nós queremos. Nós ainda não entendemos que o médium que tem que se adequar ao projeto, e não o projeto se adequar ao médium, à minha vontade, ao meu desequilíbrio, na minha hora, não é o plano espiritual que vai parar os seus afazeres para se adequar à minha realidade. Sou eu que tenho que me adequar a um projeto maior do que o meu nome. E é interessante também, André, vamos reparar que a horária era praticamente muito conhecida de Calderaro. Ou seja, significa, ela tinha um respeito do mundo espiritual. Quer dizer, nós muitas vezes, e nós vamos ver isso que o André explicou agora, a questão da vaidade entre os grupos. Um quer ser mais do que o outro. Então, esse médico pediu ao André Luiz, para que ele se aproximasse de um dos médiums que estavam ali concentrados. Vamos ver o que aconteceu. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos, com exceção de três pessoas. Os demais, em número de oito, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiums, pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eurária e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos oito cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra, em sua organização psicofísica, elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perespirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorvem o entusiasmo total pela ciência. Por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído, na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eurária manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido em face das circunstâncias a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coloa a memória nos círculos dos conhecimentos e dos clientes. Poderá identificar-se com a Eurária para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade e adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos e que, em matéria de medianismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então, aqui nós vemos que este médico, ele teve um renome quando esteve na sua última encarnação. Ele não foi um médico, na sua época, vulgar, mais um médico. E ele era uma pessoa que, apesar dos títulos, ele era uma pessoa nobre, com valores nobres, tanto é que ele não precisou passar pela perturbação que muitos médicos passam, pelo desequilíbrio, pelo âmbito do materialismo. E ele tinha dificuldade, porque um cientista, ele desenvolve um intelecto, ele desenvolve nomenclaturas, ele desenvolve conhecimentos, e ele encontrou em Eulália um instrumento que tinha só boa vontade, o que é fundamental. Mas ela não tinha arquivo, ela não tinha arquivo, ela não estudava, ela não lia, ela não corria atrás, ela não trazia dentro de si ferramentas que ele pudesse colocar em uso tudo o que ele sabia no ambiente espiritual. Então, o que ele fazia? Ele ajudava conforme o que Eulália predispunha. Então, a sua mensagem era aproximadamente 20%, 30% do que ele poderia doar. Não adianta nós cobrarmos de um carro simples que ele deu que uma Ferrari dá. O médico, no mundo espiritual, era uma Ferrari. Eulália era um carro popular. E não havia liga. Ela dava o que possuía. Ele não conseguia trabalhar rendendo o que ele poderia render. Por quê? Porque ela não tinha o que precisava, mas ao mesmo tempo tinha boa vontade. Isso é importante. Leva-se em conta. Também, André, vamos levar em conta que ele explica para André Luiz, dos oito médiuns que estavam à mesa, na verdade, Eulália era mais preparada. Com tudo isso que você está dizendo, ainda era a mais receptiva dos oito. Então, nós percebemos, você imagina os outros como eram. Na verdade, o grupo era composto por 11 pessoas, das quais oito apresentavam efetivamente a mediunidade, e dos oito, Eulália é a que apresentava maior boa vontade, por assim dizer. É verdade. Vamos continuar a leitura para nós vermos. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto. Nem a médio conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele, num terreno de atividades definidas. Deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência, compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem e serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo o tempo. É nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Veja, André, que coisa interessante. Ele deu uma olhada nos oito médiums e percebeu que Eurália, com todas as suas deficiências, era melhorzinha, porque ele estava ali, oscultando o pensamento de cada um, oscultando a condição espiritual de cada um. Interessante isso. Por isso que, ao estudarmos a mediunidade, eu afirmo, sem qualquer dúvida, de que os espíritos que comunicaram por Chico Xavier só escreveram o que escreveram, porque o médium foi Chico Xavier. André Luiz só escreveu o que escreveu, porque o médium foi o Chico. Emmanuel, Humberto de Campos, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei e tantos outros, o Chico era esta ferramenta que trazia dentro de si um arquivo, e eu não tenho dúvida de que Chico Xavier, espiritualmente falando, é maior do que todos estes espíritos que se correspondiam por ele, inclusive do seu benfeitor Emmanuel. Não tenho dúvida. Tanto quanto Allan Kardec, ele, na minha visão, daqueles espíritos que se corresponderam em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec era um espírito vultuosíssimo, da mesma envergadura do espírito que corresponderam pelos médiums que ele estava cercado, tirando o espírito da verdade, que nós cremos ser a figura do próprio Jesus. Então nós começamos a perceber que a mediunidade, aqui estamos falando de um grupo normal, isso acontece também no nosso centro espírita, nós somos pessoas comuns, e às vezes nos assemelhamos a Eulália, às vezes nós falamos com Eulália como se fosse uma pessoa distante, não, às vezes nós somos a Eulália, às vezes o mentor espiritual da casa é este médico que sente dificuldade em nos envolver, influenciar, e aqui um outro alerta, nós que trabalhamos no mediúnico, não pensemos que enganamos os espíritos, não pensemos que os espíritos não conhecem os nossos desejos, os nossos sonhos, e o que naquele momento nós pensamos, nós podemos nos esconder de um outro encarnado, mas não nos escondemos dos espíritos. Vamos continuar a leitura. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante, num admirável esforço, por derruir a natural mulária entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderalo, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual, a seu modo, repara calmamente. Circulei à mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro, efetivamente, incidiam em oito pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada da concentração de energias mentais. Cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Aqui, então, André, nós percebemos que era um espírito de uma luminosidade muito grande e estava por dar uma comunicação em horária e oito pessoas estavam altamente receptivas àquela vibração que emitia aquele espírito. Desde quando André Luiz chegou, tanto Calderaro quanto aquele médico que dirigia aquele grupo pediu para que André Luiz anotasse com muito cuidado tudo aquilo que ocorria na reunião. Então, veja, ele estava ali com um caderno, com uma caneta e ele estava anotando todos os detalhes para que ele não falhasse na hora de transmitir essa mensagem ao nosso querido Chico Xavier. Porque os pormenores dessa reunião é que nos chama a atenção. Dando continuidade, fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavaleiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele trabalha relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastado do equilíbrio físico. Examinei também as três pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Duas delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra uma senhora na idade provecta retinha a mente da lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis mesmo ali num circo de oração onde deverá beneficiar-se com a paz. Quando o assunto é mediunidade nós temos que ter o entendimento de que eu estou em comunicação com o plano espiritual. Pode ser que no trabalho mediúnico eu fique apenas na sustentação ou dando passe como é indicado no livro Desobsessão também de André Luiz. Mas é fundamental que quando eu vá a uma atividade mediúnica por livre e espontânea vontade ninguém é obrigado a ser médium ninguém é obrigado a ir na casa espírita mas se eu for que eu vá com o coração se eu for que eu vá esquecendo que em casa eu estou com um problema no meu casamento que daqui a uns dias eu vou ter o boleto para pagar do meu cartão que eu perdi o último dia da novela que estava passando um filme muito bom no cinema se eu for no mediúnico que eu vá para ficar 40 minutos uma hora no máximo focando na comunicação no trabalho no que eu posso ser útil que o meu pensamento seja de auxílio porque às vezes os espíritos tem mais trabalho com os médiuns do que com os obsessores que vão dar comunicação às vezes nós somos problemas para eles era para nós sermos a solução não estamos aqui esperando médiums completos médiums perfeitos pessoas perfeitas porque nós não somos mas se eu vejo que eu não tenho capacidade não assuma se eu vejo que eu não vou dar conta não vou porque é preferível ter poucos médiums e médiums de qualidade porque tem centro espírita que se orgulha em dizer olha a casa tem 10 grupos mediúnicos e às vezes se juntar os 10 não dá 1 olha a casa tem 50 médiums se juntar os 50 não dá 1 nós temos que colocar a mão na consciência espiritismo é qualidade não é quantidade a gente não está aqui para competir com os católicos com os protestantes com os umbandistas não a gente não tem que se preocupar com quantidade a gente tem que fazer é com qualidade médium bom é médium que ama o que faz médium bom é aquele que é médio há 40 anos e vai hoje depois de 40 anos no mediúnico com o mesmo amor que ia há 40 anos atrás que lê estuda ouve a comunicação do mentor espiritual da casa não vai por ir não entra no automatismo não se ilude com a mediunidade é isso que é o convidado a nós médiums e pessoas comuns é interessante eu gostaria de realçar a leitura que diz que dos 11 quando aquele espírito iluminado começa a influenciar e horária oito das pessoas recebem também a fragmentação desse pensamento positivo e cada um começa a projetar um pensamento canalizado no bem buscando coisas edificantes naquele momento para o seu pensamento e apenas três que se mantinham refratárias a tudo isso dos quais o pensamento estava em casa num filme que estava perdendo vamos dar continuidade para nós acompanharmos o desenrolar dessa história e só um ponto importante no livro missionários da luz tem muitas pessoas que imagina que ser médium vai solucionar os seus problemas no missionários da luz que está aqui no canal do youtube eu e o nosso querido sérgio estudamos a mediunidade de uma família mãe filha e o filho o filho se associou a duas entidades viciadas no sexo era recém-casado e por não manter a vigilância quando dormia procurava este tipo de companhia espiritual a mãe era viúva por não manter a prece a fé se ligou ao antigo companheiro em que ambos nutriam pensamentos de baixo calão e a menina era a única que procurava na mediunidade sublimar os seus atos então não imaginemos que com o tempo a mediunidade melhore se eu não melhorar como pessoa eu vou ser médium há 30 anos um médium desequilibrado perturbado podendo ser e desenvolver um processo obsessivo porque a obsessão nada mais é do que uma mediunidade deturpada então vejam nós vamos dar continuidade igual para entender dos 11 3 estava refratário e os outros tirando eulária estava cada um tentando projetar o seu pensamento é também um individualismo agora nós vamos ver o que isso repercute para uma atividade dessa natureza quando não temos um grupo unido com o mesmo ideal somente eulária recebia o apego do comunicante com mais nitidez sentia-se ao seu lado envolvia-se em seus pensamentos possuía-se não só de receptividade mas também de boa disposição para servi-lo decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso a mão da média orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária começou a escrever em caracteres irregulares denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes mas empenhados num só objetivo a produção de uma obra elevada acompanhei a cena com interesse mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido o comunicado era vazado em forma singela como um apego fraternal meus irmãos escreve-la o emissário que Deus vos abençoe identificados na construção do bem trabalhemos na assistência aos enfermos necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da aprovação terrestre o serviço pertence a boa vontade unida a fé viva e a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço tristeza e desânimo sigamos para a frente cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade recebera do Senhor a divina bênção aprendamos pois a socorrer nossos amigos doentes através de espessa noite de dor sofrem e choram muita vez em pleno abandono não vos magoará a contemplação de tal quadro lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem dele receberemos a força necessária para progredir estará conosco na grande jornada de comisseração pelos que padecem fiamos em vós em vossa dedicação a causa da bondade evangélica a estrada será talvez difícil e fragosa entretanto o Senhor permanecerá conosco prossigamos intimoratos e que ele nos abençoe agora e sempre o comunicante assinou o nome e daí alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite o presidente da sessão seguido pelos demais companheiros iniciou o estudo e debate da mensagem concordou-se em que era edificante na essência mas não apresentava índices concrudentes da identificação individual não procedia possivelmente do conhecido profissional que a subscrevera faltavam-lhe os característicos especiais pois o médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum então aqui nós vemos o que é muito comum no centro espírita ele não utilizava as nomenclaturas porque aquele grupo não era só eolália que não apresentava condições para receber porque é fácil também o dirigente da reunião falar assim olha você não pode estar recebendo uma mensagem do espírito que diz ter assinado porque aqui é uma mensagem genérica só que ele também não oferecia condições para receber uma mensagem melhor ela era que apresentava melhores condições a mensagem é singela mas é um apelo ao coração às vezes os espíritos utilizam pseudônimos exatamente para não acontecer o que aconteceu com eolália a pessoa pega o seu tempo tem uma luta danada para receber uma mensagem mesmo que simples e aí ainda tem que ouvir de companheiros que se dedicam menos como vimos já na descrição de andré luiz dizendo a ela que a mensagem não corresponde ao espírito que assinala porque ele na condição de um médico deveria apresentar determinadas nuances que a mensagem não apresenta é triste nós estamos esperando sempre revelação nós estamos sempre esperando novidades por isso que os médiums que traz esses livros que falam de coisas difíceis de coisas que não são habituais vende-se mais porque nós imaginamos que médium bom é aquele médium que traz coisa difícil que traz revelações só que nós não estamos nem compreendendo o que já sabemos e estamos em busca de novas revelações precisamos primeiro conhecer o básico para depois mergulharmos em águas que vamos ter condições para nadar porque às vezes a gente sem saber nadar já quer mergulhar e muitas vezes morremos afogado então aqui é uma companheira bem intencionada que procurava dar o seu melhor mas era desmotivada pelos seus companheiros de trabalho mediúnico nós percebemos também que esse presidente que dirigia aquele pequeno grupo de 11 pessoas é assemelhada a milhares de dirigentes do movimento espírita que logicamente submete uma mensagem do plano espiritual segundo a sua concepção pessoal o dirigente não tem que interrogar nada e Allan Kardec no livro dos médiuns deixa muito claro que o que nós temos que ver é a mensagem como um todo não interessa quem assinou essa mensagem se esse companheiro presidente desse grupo tivesse lido o livro dos espíritos ele não teria feito esse absurdo que é comentar algo que ele desconhece vamos continuar aqui então a leitura e a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional Pierre Janet Charcot de Rochas e Akizakov eram a cada passo trazidos à bália o comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou ora essa jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica pretendemos algo diferente bastarnosia um pouco de amor pelos enfermos nada mais Calderaro sorriu sem dizer palavra e evidenciando preocupação em objetivo mais importante acercou-se de horária entristecida aqui então André nós vemos um caso típico não é de que o presidente acabou incitando a todos aqueles que ali estavam que não estudava como ele desconhecia a doutrina colocando a médium numa situação muito delicada numa condição de animismo e ao mesmo tempo descrendo do espírito porque se é animismo pertence a ela se pertence a ela não é uma orientação mediúnica e o médico ficou muito entristecido também com tudo isso a médium ouvia as definições preciosas com irrefriável amargura turvara-se-lhe a mente agora empanada por densos véus de dúvida a argumentação em curso nubrava-lhe o entendimento marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair abeirando-se dela o instrutor falou-me bondoso nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real e o área é colaboradora preciosa e sincera se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico é suficientemente rica de amor para contribuir a sementeira de luz encontra-se porém desabrigada entre os companheiros e vigilantes permanece sozinha e assediada como está é suscetível de abater-se auxilêmora sem detença então aqui nós vemos o que acontece com Eulália acontece com muitos médiums e por falta do amparo por falta do estímulo por falta do preparo mesmo muitas pessoas que tem o que Eulália possui este amor a causa pode não apresentar um intelecto avantajado pode não apresentar um arquivo mental mas tem boa vontade e perdemos muitos bons médiums porque o grupo não adota esses médiums auxiliando vemos muita crítica muita reprovação muita censura vemos sempre olhando o que poderia ser feito de melhor mas nós esquecemos que nós não somos máquinas nós somos humanos falíveis temos sentimentos nem todos os dias estamos bem ainda podemos produzir pouco e imperfeito então essa é a diferença da forma que Chico Xavier via os médiums comparado a nós nós olhamos com um olhar de censura para os outros e Chico não Chico olhava com um olhar de aplauso que beleza teve a iniciativa deu a cara a tapa está tentando se corrigir está procurando melhorar e aí a espiritualidade vendo Eulália tristonha o que era natural que é um de nós no lugar de Eulália também ficaríamos eles procuraram cercar-se da médium estimulando amparando levando o ânimo para a continuidade dando continuidade a destra do assistente espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã expendia brilhantes raios que redesciam do encéfalo ao tórax qual fruxo renovador a médium que antes parecia torturada sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia voltou à serenidade caiu-lhe a máscara de descontentamento dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva os centros perespíriticos tornaram a normalidade a epífese irradiou branda luz as nuvens de mágoa que se esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto em suma amparada pela atuação direta do meu orientador Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão Aqui nós vemos então que logicamente o primeiro impulso dela foi abandonar tudo que eu estou fazendo aqui estou fazendo aqui um papel de palhaço é assim que às vezes a pessoa se sente então uma mensagem que veio da espiritualidade passa a ser como se fosse uma atuação de um palhaço para que todos riem para que todos se divirtam ela se sentiu naquele momento magoada entristecida primeiro porque não era uma mensagem dela e segundo porque ela estava sendo cotada como animismo então isso para ela foi um choque então houve a necessidade de dar um passe nessa irmã um auxílio magnético espiritual para que ela pudesse se recompor e aquele pensamento negativo que transitava sobre a sua mente foi dissipada para que ela pudesse não desistir dessa atividade abençoada que é o trabalho do bem aqui nós poderíamos dizer veja a responsabilidade de um dirigente espírita dirigente espírita que não tem condições de respeitar o próximo respeitando as suas limitações não deve ser um dirigente espírita nem um dirigente de estudo nem um dirigente de uma casa espírita nem um dirigente de nada porque ainda não entendeu o que é o espiritismo restabelecendo-lhe a tranquilidade o instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais agindo-lhe sobre as fibras inibidoras observei então nova mudança a mente da médium como que se introvertia desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação o contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco com ternura paternal caldeirado conservando as mãos na mesma postura inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente Eurária não desanimes a fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal nossos amigos não te acusam nem te ferem tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade esculpa-os pelas futilidades do momento mais tarde eles despertarão para o esforço de espalhar seu bem investigam com os olhos a superfície das coisas mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apego à redenção sigamos para a frente estaremos contigo na tarefa diária é necessário amar e perdoar sempre esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos não desfaleças o eterno pai te abençoará então foi um convite em que caldeirado transmite a ela uma palavra de encorajamento uma palavra de analisar tudo aquilo como a oportunidade de desenvolver o olhar caridoso perdoando aceitando que eles são também frágeis e que ainda não despertaram para determinadas situações a nível espiritual que ela não deveria desanimar do trabalho não deveria abandonar o barco que o trabalho com Jesus ainda é marcado por ingratidões ainda é marcado por falta de compreensões ainda é marcado por disputas e que às vezes pela pessoa não possuir o que o outro possui é mais fácil desmerecer do que aceitar então foi esse tipo de tonalidade que o espírito amigo transmite a nossa irmã e é uma coisa André que poucas pessoas às vezes não se atenta e o olhar continuava com os olhos fechados quando os espíritos foram ir aplicar um passe e ela foi mudando a sua forma pensamento ou seja o perispírito dela estava ao lado do corpo e uma coisa interessante é que eles fizeram com que ela não escutasse mais nada daquilo que os outros companheiros iriam dizer pela desastrosa colocação inicial do presidente do grupo e de repente o próprio Calderaro conversa com ela de perispírito para perispírito dizendo a ela Eulária não desanimes não são companheiros ruins que aqui estão são companheiros ignorantes que não conhecem a verdade o seu trabalho para esta casa é muito importante veja André que coisa interessante os espíritos permitiram com que ela não ouvisse aquele monte de bobajada que as pessoas iriam dizer para ficar atento e escutar o plano espiritual vamos continuar a nossa leitura reparei que Eulária não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne encheram-se os lobos frontais de intensa luz as frases comovedoras do instrutor represaram-se no cérebro e no coração quais pensamentos sublimes que recaíam do céu saturados de calor reconfortante e bendito sim respondia do fundo da alma a devotada colaboradora embora os lábios se lhe serrassem no incompreendido silêncio trabalharia até o fim consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens ouvidaria todos os golpes receberia as objeções dos outros transformando-as em auxílios converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível caminharia para a frente seria a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria sem cogitar dos utensílios para servila que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas se repulsavam um coração disposto a amar sim ouviria as sugestões do bem antes de tudo seria fiel a Deus e a si mesma se os companheiros humanos não a pudessem entender não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual ao termo da experiência terrestre haveria suficiente luz para todos cumprir e crer trabalhar amar e esperar no divino Senhor o assistente retirou as mãos deixando-a livre e reaproximando-se de mim asseverou nossa irmã foi auxiliada e está bem louvado seja Deus observando os lobos frontais da médium tão revestidos de luminosidade fiz sentir a caldeirar minha admiração então aqui nós vemos a espiritualidade continuando o trabalho às vezes nós imaginamos que num trabalho mediúnico se atende apenas obsessores às vezes nós os encarnados damos mais trabalho do que os obsessores às vezes nós damos mais é trabalho no sentido de amparo de proteção esse trabalho que tiveram que fazer com Eulália se fosse um grupo minimamente unido minimamente regido pelo amor eles tinham conhecimento os nomes que citaram que o presidente outros membros citaram demonstravam conhecimento intelectual mas o que falta hoje em dia é amor e é interessante que o Espírito da Verdade ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 no seu item 5 Advento do Espírito da Verdade que nós os espíritas temos dois mandamentos o primeiro espíritas amai-vos o segundo espíritas instruir-vos aqui há instrução mas não há amor se houvesse amor Eulália não teria passado por isto caldeirado não teria que fazer o que fez a espiritualidade não perderia tempo aqui a espiritualidade está dando um duro danado para não perder uma companheira pelo desânimo e muitos casos perdem porque a pessoa chega e fala assim olha eu pego meu tempo eu deixo a família eu deixo isso eu deixo aquilo eu chego aqui eu tenho boa vontade eu procuro ser uma boa tarefeira trago uma mensagem fala que é meu falam que é minha falam que eu não estou sendo um bom instrumento falam que é de um obsessor falam que é da minha própria cabeça será que vale a pena eu vir aqui aí a pessoa volta na semana seguinte Eulália ouve tudo isso de novo fim do ano a pessoa abandona o barco não é que a pessoa foi fraca é que o grupo de encarnados não ajudou que é fácil também quando um médium sai nós dizermos assim tá vendo foi invigilante tá vendo a pessoa não aguentou não às vezes a espiritualidade tentou todos os recursos mas os encarnados não se ajudaram e o caminho que a pessoa se vê é saindo mas eu que gostaria também dentro daqui que você disse o presidente conhece tem uma certa cultura veja ele citou Charles Richer Alexander Akizakov ele citou poderia ter citado outros que com certeza ele leu que eram apenas escritores que eram da área espiritualista alguns porque o espiritismo estava ressurgindo naquele momento e que escreveram sobre exatamente materializações sobre estudos mais aprofundados como Alexander Akizakov mas eles começaram e esse presidente como tantos presidentes de casa espírita começa a construção da sua casa pelo telhado se ele deu começando ali para mostrar uma cultura falando de Charles Richer falando de Akizakov falando de tantos outros ele não começa dizendo a falar segundo o livro dos médios ele talvez nem conhecia o livro dos médios nem conhecia o livro dos espíritos nem conhecia o evangelho porque se ele conhecesse o mínimo do mínimo do mínimo o livro dos médios ele não tinha cometido esse absurdo com certeza ele não tinha cometido essa gáfia ele teria sido mais prudente porque o livro dos médios tem tudo isso é essa análise que eu queria colocar que eu acho muito importante para o movimento espírita é hora de começarmos a construir o espiritismo pelo alicerce o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênesis mas também a gênesis agora nessa nova tradução corrigindo todo aquele erro que lei Marie cometeu lá atrás depois do desencarne de Allan Kardec vamos para o final o instrutor amigo não se esquivando a novos esclarecimentos informou Eulária neste instante fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível recolhe-se calma no santuário mais íntimo de modo a compreender e desculpar com proveito indicando a referida região cerebral concluiu nos lobos frontais André exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade desde o pretérito até os nossos dias logrou jamais utilizá-las na décima parte são forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva senão também a golpes de auto-educação de aprimoramento moral e de elevação sublime tal serviço meu amigo só a fé vigorosa e reveladora pode insetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual veja André que coisa interessante nós poderíamos aqui mencionar que o maior conhecedor do grupo e se tivesse conhecimento teria a melhor assistência possível deveria ser o presidente da instituição mas na verdade Eurária com toda sua simplicidade ela conseguia ter nas suas vibrações no seu estado de êxtase contato com os espíritos superiores veja como é interessante é o que eu digo às vezes dentro de uma casa espírita nós temos aquela pessoa simplesinha que ninguém dá valor para essa pessoa que ela chega mais cedo limpa os banheiros coloca um copo com as águas para o passe varra o chão às vezes ela tem uma captação espiritual e um contato com o mundo espiritual muito maior do que o bambambam do presidente ou da presidenta é realmente um fato e um fenômeno que nós temos que estudar está na hora dos dirigentes espíritas colocarem a mão na massa e estudar porque se nós continuarmos do jeito que nós estamos nós vamos seguir aquela orientação que o Chico sempre disse os espíritas estão desencarnando mal e o nosso sofrimento no mundo espiritual será muito maior porque o próprio Jesus nos disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ao encerrarmos o nosso programa nós temos os recados habituais o primeiro é o WhatsApp gostaria de mandar uma mensagem sua sugestão sua dúvida sua colocação ou fazer parte da lista de transmissão o nosso número é 19 997 78 2794 nós também pedimos a colaboração a todos que puderem entrar na nossa loja virtual adquirir um livro de minha autoria ou de outro escritor de outro médium e lá você estará ajudando diretamente ao centro espírita perdão amor e caridade e a tv a caminho da luz loja a caminhodaluz ponto com ponto br e o último convite é sobre o youtube nosso canal é monetizado e precisamos muito da sua ajuda para que entre recursos para que através destes recursos possamos destinar as atividades que já possuímos no campo assistencial então o seu like o seu comentário a sua inscrição copie o link divulgue pelo whatsapp no mensage nas redes sociais tudo isto nos ajudará a levar esta mensagem para outros corações nós vamos nós vamos aqui encerrando nosso programa relembrando que já é o quinto caso que nós estudamos nessa obra cada caso com uma vertente diferente um do outro e realmente cada um nos trazendo um grande ensinamento para o nosso coração e para abrirmos novos horizontes de conhecimento novas vertentes para nos conduzir de maneira mais correta principalmente quem tem o poder de liderança numa casa espírita ou num grupo seja ele qual for queridos amigos vamos encerrando pela nossa tv a caminho da luz o programa estudando as obras de André Luiz o livro no mundo maior um beijo no seu coração obrigado pela sua audiência e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos abençoando hoje e todo sempre muita paz a todos até o próximo programa Música